Música Boa noite, começa nesta quinta-feira mais uma edição do Festival de Frutos do Mar de Rio das Ostras. O evento já é tradição, acontece há 23 anos e faz parte do calendário turístico da cidade que tem uma forte ligação com a pesca. O festival reúne chefes renomados, restaurantes e produtores locais com pratos variados que exploram as iguarias do Mar de Rio das Ostras. O objetivo, claro, é levar ao público o melhor da gastronomia do município. Ele acontece de 14 a 17 de novembro, ele vai acontecer na Boca da Barra que é onde originalmente fica a nossa colônia de pescadores. O festival conta com pratos inéditos criados exclusivamente para o evento que serão vendidos pelos restaurantes. Além da gastronomia, a prefeitura preparou uma programação cultural e musical. A entrada é gratuita. Nessa edição a gente está aproveitando para alincar a boa comida, a nossa gastronomia local com a nossa boa música, já que Rio das Ostras é conhecida como a capital do jazz e blues. A gente vai estar recebendo os visitantes, como sempre, com alegria, com boa comida, boa música. Quem quiser participar, a partir do dia 14 às 18 horas, 15, 16 e 17, a partir do meio-dia, na Boca da Barra. E, inclusive, vão poder ouvir um pouquinho de blues do Big James, Milton Guedes, Léo Gunderman e também Dayana Maza. Até amanhã!